Ei, macho! Diga pra ela! Eu te amo tanto demais! Valeu, amigo! Eu já entendi! A tchola é grande demais! É... E é? A tchola de quem que é grande demais, hein? Tô passada! Chama pra jantar! Chama pra jantar! Aham, tá certo, tá certo! Bora pimbar, bora pimbar! Pode ser na minha casa ou pode ser na sua! Quer dizer, na minha não dá certo, aqui tá toda suja! Mas eu posso limpar se tu quiser ir lá! Gente! Eu vou fazer de conta que não entendi! Ei! Diga a ela que quer casar! Ah! Juliana! Oi! Eu acho que eu quero te engravidar! Um peluquinho! Não quer dizer que eu quero cinco peluquinhos! Eu não sei se eu quero ter filha que dá muito trabalho, sabe? Eita, tu se engasgou, foi? Não! Tô aqui bonzinho! Gasp! 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 Desentalei! Vixe! Casal de dojo! Você tá pronto! Pra quê? Entendi! Tô sim! Hum! Eu vou perder o bebê! Quase cara de macho! Bora lá! Oxe! Tu tá doido, ué? Oxe, oxe! Doido é até você! Você que chegou em mim e perguntou se eu tava pronto! É pronto pra fugir daqui! Ah, então era isso! É que eu achei que você tava querendo uma outra coisa ali, sabe? Peraí, peraí, peraí! Tu tava achando que eu queria ir a coisa mais tu? Eu não, eu não! Você não passa de um caralho! Pensou assim! Eu não, eu não! Vou colocar uma musiquinha aqui, vai ajudar o clima! Mas se a pessoa se identificar e tiver filho da sua espécie, não vai correr o risco de extinção! Isso aí eu juro que não foi eu que planejei, viu? Eu quero namorar com mim... Ei, peraí, pensando bem até que isso pode dar certo! Balança a cabeça e diz que sim... Nunca! Ai, minha aguela! Vem aqui! Vem aqui agora! Eu sei que você também quer! Eu quero te esforçar, vem cá! Eu queria ela tá assim também! É, às vezes o amor da sua vida tá bem do seu lado! Me inscreva-se no meu canal! Cada pouco agora é eu, oxi! Siga-me no YouTube! Hey! Hey! My Goji!